Música O terceiro dia da Semana de Pentecostes deu seguimento a grande experiência de renovação no Espírito Santo vivida desde o domingo da Ascensão do Senhor, quando se deu a abertura do evento. Eu fico muito feliz de participar dessa Semana de Pentecostes, porque já participo com a minha família. Desde 2007 a gente está acompanhando o Pentecostes e já recebemos muitas graças por meio das velas. Desde o último domingo a Semana de Pentecostes tem atingido o número recorde de público, lotando as ruas de Itaguatinga. Seja dentro da paróquia ou do lado de fora, o que importa mesmo é receber as graças que aqui estão sendo derramadas. O Padre Carlos Alexandre, acompanhado do Padre Moacir Anastácio, celebrou a Santa Missa da Noite, que recebeu milhares de fiéis. Com seu jeito irreverente e empolgante, conscientizou a Assembleia quanto à importância de darmos frutos na utilização dos dons que Deus nos dá. Estamos aqui no terceiro dia da Semana de Pentecostes, no qual o Padre Carlos Alexandre celebrou a Santa Missa. Padre, quero perguntar para o Senhor, qual é a visão que o Senhor está tendo desse Pentecostes num ano tão especial? A gente está em Ano Mariano, Jubileu da Renovação. Tem um significado diferente para a Igreja? Sem dúvida nenhuma, esse tempo é um tempo muito especial. Cada vez mais com essas motivações, como o Ano Mariano, como muitas outras motivações, isso vai gerando no nosso coração cada vez uma grande alegria. Mas, principalmente, quando nós estamos passando em tempos difíceis, quando nós buscamos na oração o nosso refúgio, o povo começa a colocar a sua confiança em Deus. Isso é uma motivação maior. Deixar de colocar a confiança nos homens, nas suas próprias forças e cada vez mais colocar Deus aonde é o seu lugar. Dar a Deus o que é de Deus. E é por esse meio, e é por meio dessa motivação, que nessa Semana de Pentecostes nosso coração quer se deixar levar. E nesses três dias a gente tem bebido disso. O povo tem manifestado a sua gratidão a Deus e a sua entrega a esse Deus, a esse Espírito que tem nos movido e sempre nos move. E para terminar, eu queria que o Senhor fizesse um convite para esses que estão ainda nos acompanhando e que não veio beber dessa água, para terminar essa Semana de Pentecostes conosco. É, de fato, quem já participou desses três dias tem percebido a grande graça que tem sido participar de Pentecostes. Eu gostaria de estender o meu convite a você que ainda não participou, não é porque você não participou dos três dias, senão vai receber a mesma paga. Deus dá a sua paga a quem Ele quer. Por isso eu gostaria de fazer esse convite e ao mesmo tempo desejar a você também um santo e abençoado Domingo de Pentecostes desde já. E eu vou dar uma benção especial para que você tenha força de estar aqui conosco amanhã, no nosso quarto dia, com a presença do Padre Diniz da Obra de Maria. Então, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a sua família, sobre a sua casa. A benção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A adoração ao Santíssimo Sacramento também se repetiu em mais um dia de muitas manifestações do amor de Deus. Crícia Martins também participou dessa noite de graça com seu ungido louvor. Cantando canções de seu novo trabalho, Vinde a Mim, Crícia levou a multidão ao encontro com Jesus Cristo através de seu ministério. Terceiro dia da Semana de Pentecostes, estou aqui com a Crícia Martins, que está lançando seu novo CD, Vinde a Mim. Crícia, fala um pouquinho. Você lançou lá no Retiro, nós já conversamos com você, mas nós vimos que as pessoas já estão cantando todas as músicas do CD. Qual a sua expectativa, o que você sentiu no coração, essa unção do Espírito Santo que veio através desse trabalho? O bom é quando a gente faz uma música e a pessoa começa a cantar logo de imediato, que a gente já vê que é uma volta, uma resposta de Deus daquilo que a gente faz, que é o nosso trabalho de evangelização, né? Não fazemos músicas para nós, mas para você que nos acompanha, para todo o povo de Deus. E quando o povo canta, aí sim a música se torna uma música de verdade, porque sozinho cantando não dá. Então quando as pessoas cantam, aí tudo fica maravilhoso. A gente viu aí que a Vinde a Mim, né? Que é o tema de Pentecostes, casou aí com o tema de Pentecostes, veio uma graça de Deus. Mas nós sabemos que tem mais nove músicas nesse CD. Eu quero que você convide as pessoas a adquirirem o teu CD e que venham para as quatro semanas de Pentecostes conosco, que a Crícia vai cantar novamente na quinta-feira, não é Crícia? Quinta-feira e nos três dias de semana de Pentecostes. Então vou passar o convite para a dona do trabalho. Então, você que não conhece o meu trabalho, isso é uma roupagem nova que eu fiz, mais pop, tem a música De Repente Tudo Passa, que o Padre Mó se compôs e eu tive a graça de gravar. A Vinde a Mim, que é uma música bem jovem, para você que gosta de um pop, Vinde a Mim, todos que estão cansados, é muito bonito. Mas tem uma canção que as pessoas têm me falado bastante, que é a 10, que é Volte a Sonhar. Que o Senhor me deu essa profecia, eu estava dormindo, comecei a escutar essa voz, o Senhor falando, mesmo você não tendo mais o sonho, mesmo você estando dentro de uma prisão, mesmo que você esteja preso, eu vou realizar o teu sonho. Então volte a sonhar, volte a acreditar naquilo que Deus profetizou na tua vida. Graças a Deus, o milagre de Deus existe e nós temos que só acreditar e confiar e tudo se realiza. Jesus, Jesus, o Seu nome é poderoso, Jesus.